Pai, desde que eu nasci todo mundo diz que eu sou igual a você. Dizem que eu falo como você, ando como você e sorrio como você. Dizem até que minha paixão por aventuras veio de você. E quer saber? Eu adoro quando me compara a você. E como não iria adorar? Você é o cara. É o meu melhor amigo, meu herói, meu companheiro de aventuras e descobertas. Nós sempre estamos prontos para a diversão. Sempre prontos para descobrir novas manobras e direções. Sua força e coragem me inspiram a alcançar meus desafios, mesmo quando eu estou com medo. A verdade é que você me preparou para viver a vida com doses diárias de adrenalina. Nós nascemos para voar cada vez mais alto e mais longe. Isso faz parte de quem você é e faz parte de quem eu sou. Uma homenagem da Hangar 33 a todos os pais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.